Estamos na faculdade de NETCOM, na disciplina de Eletrônica Analógica, eu sou Paulo Fernandes e vamos ver algumas aplicações em diodos. Então veja, primeiramente vamos ver uma coisa interessante no diodo. Se eu estiver com o diodo conectado a uma resistência, certo? Tem uma fonte de energia, uma fonte CC conectada a um diodo e o diodo conectado a uma resistência. Na polarização direta, eu vou ver que a tensão vai passar pelo diodo, então vou ter uma tensão VD, onde eu tenho uma queda de tensão, no caso do diodo de silício 0.7V, um diodo ideal 0V e ter uma corrente, nesse caso a corrente máxima passada por ele e vou ver a corrente também na resistência e também eu terei uma queda de tensão VR sobre o meu resistor, ok? Neste caso, onde eu tenho uma curva de tensão direta na polarização direta do diodo, eu tenho a tensão de joelho, nós já vemos o fonte de silício até 0.7V, temos a tensão de joelho, ele vai conduzir tudo. Se eu tiver agora a minha tensão, veja, aqui está a curva do meu diodo, mas como é que eu faço a curva agora desse circuito sem o diodo, considerando apenas o resistor? O que vai acontecer? Se eu observar quando eu não tenho corrente, não tendo corrente sobre ele, a tensão máxima que eu tivesse, se eu fizer aqui no curto circuito completo, né? A tensão que eu vou ver máxima é a tensão VR, quando minha corrente é 0. E tendo a tensão zero, eu verei que corrente, minha corrente é claro, que vai ser a minha tensão dividida pela resistência, então a minha tensão pela resistência máxima é o SR. Se eu fazer a curva desses dois gráficos, eu terei um ponto Q, que é um ponto entre a reta de carga do circuito, corta a curva característica do diodo, tendo um ponto de consumo energético entre eles, onde eu tenho um VD ideal, um VDQ e um IDQ. Então, se eu pegar isso aqui e aplicar a lei de Kirchhoff, o que é que eu vou ter? Eu tenho que meu E vai ser quem? Vai ser a queda de tensão no diodo menos a queda de tensão no resistor, e tudo isso tem que ser igual a zero. Então, minha tensão total é a queda de tensão no diodo mais a queda de tensão no resistor, que quem é a queda de tensão? É a minha corrente vezes a minha resistência, a corrente que eu tenho no diodo vezes a resistência. Com isso, eu posso identificar quem é a minha corrente. Veja, se meu VD é zero, então meu I vai ser zero, vai ser quem? ID, I vai ser zero dividido por R, vai dar zero. Se eu quero agora ver a minha tensão e a minha corrente é zero, porque eu fiz um curto, então estou com a corrente zero, então quem vai ser o meu VD? Meu VD vai ser apenas o E, meu VD vai ser o E, ok? Que é igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho os dois pontos próximos da minha curva, minha reta de carga e o ponto de equilíbrio entre o meu circuito, quanto eles vão consumir efetivamente de corrente, aonde eu tenho a corrente máxima do diodo, corrente máxima do meu circuito, mas que corrente efetivamente esse circuito está consumindo? A corrente IDQ. E que tensão? A tensão VDQ. Ok? Então, aqui nós temos um pequeno exemplo que pode ser aplicado, aonde são determinadas a corrente da tensão, então você tem o mesmo circuito, aonde eu coloquei em valores reais, eu tenho o diodo de silício, tenho uma fonte de 10 volts e tenho uma resistência. Se eu for calcular a corrente, vai ser a tensão dividida pela resistência, ok? Que vai ser quem? Minha tensão 10 volts dividido por 0,5K. Meu diodo aqui é um diodo ideal, meu diodo aqui é um diodo de silício, não está ofertando nenhuma resistência, tem uma aqui que é 20 miliampere, a corrente que eu estou vendo, a corrente ID do meu circuito, ok? Então, quem vai ser meu VD? Meu VD vai ser 10 volts, está aqui. Quando o ID, quando o I é zero, minha tensão total é o E, 10 volts. Então, na inserção da reta de carga, eu tenho aqui a curva característica do diodo de silício, eu já tenho, ok? E vou calcular meu VR. Meu VR vai ser E, minha tensão da fonte, menos a queda de tensão no diodo, 0,7, dá 9,22 volts. Se eu considerar isso agora, quem vai ser meu RD? Meu RD vai ser 0,78 volts, considerando a queda de tensão no resistor, dividido por 18,5, que eu tenho aqui, ó, a minha inserção da reta de carga, carga, bom? Com a inserção da reta de carga em 20 miliampere, eu vou ter 0,8 volts, está aqui. Então, cheguei que eu tenho agora 0,8 volts no meu circuito na reta de carga, que é quem? Que é o meu resistor. Então, o que é que eu vou ter? 10 menos 0,78, onde eu consegui aqui aproximadamente 0,8, considerando 0,78, eu tenho 9,22, que é a minha tensão no resistor. E meu RD, certo? Vai ser VdQ dividido por IDQ, que dá 42,16 ohms. A corrente é muito simples, vai ser quem? A tensão dividido pela somatória das resistências, RD e R. Eu tenho aqui que é 0,5K, que dá 500 ohms. Faz 42 ohms. 10 dividido por 142, é 18,5 miliampere. E meu VR, a queda de tensão no resistor, é dado por RE, dividido por RD, vai ser, na verdade, vai ser essa tensão, essa resistência R, dividido por o R, a resistência do resistor, mais a resistência que eu tenho encontrado, essa própria resistência R, vezes R. Por isso que tem RR e RD mais RE, onde eu vou ter essa tensão, e essa tensão dá 9,22 volts. Assim nós determinamos. Aqui nós temos o circuito completo, com 10 volts, tem uma queda de tensão no diodo, tem uma resistência no diodo, tem uma corrente no diodo, e a resistência no meu resistor, e eu tenho a queda de carga. O circuito está usando aproximadamente 18,5 miliampere. Aqui nós temos agora a ideia da junção de diodos em série. Quando eu junto diodos em série, o que é que acontece? Nesse caso do diodo em série, eu vou ter, por exemplo, um diodo de silício e um LED vermelho, passando uma corrente por ele, e no outro lado eu vou ter uma resistência ligada e paralela com esse circuito, o que é que vai ser vivo? O que é que pode ser visto? O diodo, ao ser polarizado diretamente com 12 volts, eu vou ter um estado ligado. Então eu vou ter uma barreira de potencial sobre ele que vai ser unida. Quem é que eu vou ver nessa barreira de potencial? Na minha barreira de potencial, eu virei o meu 0,7 volts mais 0,8 volts. Então eu vou ver um VD total de 1,2 volts. Então eu somo essa minha barreira de potencial. No caso de visto o diodo em paralelo, eu terei não mais a soma do diodo, como aconteceu em série. Mas o que é que eu vou ver? Essa mesma barreira, uma mesma barreira de potencial, caso eles sejam iguais, eu vou ver apenas 0,7 volts. Mas a minha corrente vai ser maior. A minha corrente é maior nesse circuito. Então no caso anterior, eu teria uma barreira de potencial maior. E nesse caso agora do diodo em paralelo, eu teria uma corrente maior a ser vista pelo meu circuito. O diodo também nós podemos ver ele como portas lógicas, dependendo da configuração. Dentro dessa configuração, nós podemos ver uma porta N e uma porta O. Uma porta N, nós vemos em portas lógicas, que ele vai funcionar se, neste caso, a minha tensão passar por ambas elas. E, por essa e por essa, eu vou ver aqui no V0 alguma coisa. Então, vamos ver esse circuito. Caso eu veja, por exemplo, aqui, uma porta O. Caso eu tenha duas fontes de tensão ligadas em dois diodos, esse diodo, certo? Ligado a um circuito e aterrado aqui por um resistor. O que é que eu vejo em V0? Se eu tiver uma tensão em E0, em A1, em V1, certo? Na porta 1, o que é que eu vou ver na 2? A2 eu tenho 0V, como se ele estivesse aterrado. Teremos da superposição, né? Posso analisar por aí. Aqui eu vejo ela aterrada. Então, minha corrente vai passar toda pelo diodo. Minha tensão vai passar toda pelo diodo. E o que eu verei? Eu verei apenas a tensão V0. Porque a minha outra porta, o meu D2, ele vai estar como uma porta aberta. Se eu inverter e colocar agora a minha tensão no 2, eu vou continuar vendo a tensão em V0. Então, caso eu alimente ou D1 ou D2, eu verei a tensão em V0. Então, aqui é a porta O. Ou esse ou esse terei a tensão em 0. Quando eu estiver nas duas, eu também vou ver a tensão em 0. Caso eu não veja, caso eu não tenha tensão nem em D1 nem em D2, em V1 e 2 eu não tenho a tensão. Então, eu não terei nada em V0. Mas se eu tiver alguma tensão em alguma dos dois, ou uma ou outra, essa é a porta O, eu terei tensão. Nesse caso, nós temos aqui a porta I. Veja, eu tenho uma fonte de tensão é 1, uma fonte de tensão é 2, ligada à porta 1 é 1, ligada à porta 2 é 2. E tenho agora uma outra fonte de tensão de 10 volts ligada a esse resistor. Quando é que eu vou ver tensão aqui em V0? Ok? Nesse caso, se eu carregar, jogar essa tensão pelo resistor, o meu diodo está polarizado inversamente. Quando ele está polarizado inversamente, então eu terei uma tensão em E1 e isso vai ser visto como uma... vai ser visto como uma porta aberta. Resultado, aqui também é uma porta fechada, certo? E o que é que eu vou ver no V0? Apenas a barreira de potencial de 0,7 volts, então meu nível aqui é baixo. A mesma coisa vai acontecer se eu jogar os 10 volts aqui embaixo. Se eu jogar os 10 volts aqui embaixo, vou ver uma porta fechada aqui, vou ver uma porta fechada aqui, vou ver uma barreira de potencial de um lado, eu também terei o nível lógico 0. Porém, se eu ver os dois em 10 volts, eu verei o nível lógico máximo aqui no meu V0. Então, isso vai funcionar se as duas e se a D1 e D2, se E1 e E2 tiver com a minha tensão de 10 volts. Essa é a porta I, porta lógica I. Gostaria de agradecer a todos e tenham ótimos estudos. Gostaria de agradecer a todos e tenham ótimos estudos.